Olá, produtores! Chegamos ao nosso último vídeo do Boxing em comemoração ao Dia Mundial do Cinema. E para fechar com chave de ouro, trago para vocês uma técnica que sei que será muito útil para gravações de alguns vídeos de terror e horror. Por isso, neste tutorial, faremos ossos de um dedo. Mas antes, gostaria de convidar você que ainda não está inscrito para fazer a sua inscrição aqui no canal. E já que vai fazer a sua inscrição, por que não compartilhar o canal com seus amigos? E como vamos produzir ossos humanos, resolvi apresentar para vocês o filme Clube dos Canibais, do diretor Guto Parente. O longa retrata como a estratificação social brasileira esconde abusos de baixo gancho pós-hierarquia. Através da história de Otávio, interpretado por Tavinho Teixeira, e Gilda, interpretado por Ana Luísa Rios, casal da elite brasileira e membro do Clube dos Canibais. Os dois têm como hábito comer seus funcionários, mas ao descobrir um segredo de Borges, interpretado por Pedro Domingues, um poderoso congressista e líder do clube, Gilda acaba colocando a sua vida e a do seu marido em perigo. Quero adiantar que o Clube dos Canibais tem muitas cenas fortes e picantes, mas se você gosta de séries como a Mãe Corrostoli, vai curtir muito essa produção, que você pode encontrar em algumas plataformas de streaming. E como já sei que vocês estão doidinhos para aprender a técnica de hoje, vamos chamar a vinheta. Mãe Cor钟an Mãe Corrínt. Mãe Corrínton Se inscreva no canal. 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 E conto com a sua parceria para divulgar e compartilhar as dicas do canal. Até o próximo vídeo. Não esquece de fazer a sua inscrição. Tchau, tchau.